Tchau. Tchau, Ari. Oi. Suave. O que foi isso? Acidente de carro. E a sua? Leucemia. Eu quase morri. Passei dois anos fazendo físio pra recuperar os movimentos. Eu tava desacreditado. Aí eu entrei em remissão, por milagre. Mas pode voltar. Tá. Ganhou. Muito bom pra corte, aliás. Aproveitando que eu olhei a sua cicatriz. Afinal, eu não quero te incomodar, não. Tranquilo. E ainda gente boa. Todo cara assim é hétero. Bela pontaria. Olha, aqui pode falhar, hein? Sua pontaria. Que bela bunda. Aproveitando que eu olhei a sua cicatriz. Eu cheguei de Londres agora, então eu tô um pouquinho perdido. Bom, se quiser, eu posso te ajudar. Então, me leva pra conhecer as baladas gays daqui, por favor. Eu não conheço muitos lugares gays, não. Tá falando sério? E aí, gato.